Cinco, quatro, três, dois, um. A gente não pode passar o dia inteiro na frente do computador. É importante também a gente ir para a rua, brincar, correr com os amigos. E agora eu vou fechar todas essas janelinhas aqui, que eu vou para a praia pegar uma onda. Tchau! Antorga, de segunda a sexta, três e meia da tarde.